Ah, meu povo, tudo bem com vocês? Essa semana meu coração ficou tão quentinho, tão contente. Gente, eu venho de dias complicados, dias difíceis, mas sabe quando acontece assim, no meio daquele deserto tem o asas, tem coisas simples que me faz muito feliz, que me faz muito contente. E essa semana eu consegui completar uma coleção que eu quero mostrar pra vocês hoje, que, nossa, deixou meu coração tão feliz, tão feliz. Algo simples, simples. Uma coleção simples de Victoria's Secret, mas que me deixou muito feliz. E eu já tinha feito resenha de dois deles pra vocês. Essa coleção tem quatro cheiros, quatro fragrâncias. Vocês sabem que Victoria's Secret lançam, assim, muitas fragrâncias, muitas coleções durante o outono, inverno, primavera e verão. Eles têm várias coleções. E eu consegui as quatro fragrâncias da linha Untamed, que é essa... Gente, os frascos são lindos. As fragrâncias, e falo pra vocês, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, é uma das coleções que mais tem fixação que eu conheço de Victoria's Secret. Olha esses frascos. Gente, olha isso aqui. Brasil brasileiro. Dá vontade assim, gente. Gente, que alegria, que alegria, que alegria. Olha isso aqui. Olha esses frascos. Que coisa mais linda deste mundo. São quatro cheios. Sendo que é o... Bare Vanilla Untamed, Velvet Petals Untamed, Pure Seduction Untamed, Love Spell Untamed. Aí tem muitas pessoas que perguntam assim, pra mim, tá isso? Qual que é a diferença dessas versões dos originais? Não. Do Love Spell tradicional, do Pure Seduction tradicional. Gente, a base do cheirinho é o mesmo. Aí eles aumentam de duas a três notas ali e fazem essas coleções. E hoje eu quero falar pra... Gente, olha a riqueza de detalhes. Olha isso aqui. Olha essa riqueza de detalhes. Velvet Petals Untamed e Bare Vanilla. Olha isso aqui. E... Quero conversar com vocês. Todas essas fragrâncias vieram lá da Lívia. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do Instagram da Lívia, que é lindo. Segue lá, que ela sempre chega a coleções novas e é poucas unidades, tá, gente? Poucas unidades. Então, ela sempre coloca lá. Eu vou deixar aí pra vocês o Instagram dela e vou deixar também o link do site onde tem. E se não tiver alguma dessas fragrâncias, chama ela lá no privado do Instagram, que às vezes ela nem coloca no site porque não dá tempo, tá bom? Então, eu quero começar hoje falando do Pure Seduction Untamed. Vitória Secrets. É um body splash de 250ml. É um lançamento de 2 mil... Essa coleção é um lançamento de 2021. Gente, qual foi o primeiro que eu conheci? O primeiro que eu conheci foi o Bare Vanilla. Porque eu fiz... Eu coloquei uma meta pra minha vida. Que eu quero ter todos os Bare Vanillas que eu consegui porque é um cheiro maravilhoso. Mas depois eu converso com vocês sobre essa fragrância. O primeiro que eu conheci foi o Bare Vanilla e o segundo Love Spell. Aí eu amei os dois. E por último, agora chegou o Pure Seduction Velvet Petals, tá? E a Lívia tem a pronta entrega a eles. Eu tenho certeza que ela tem o Velvet Petals, o Pure Seduction, o Bare Vanilla, o Love Spell. Eu tenho que conversar com ela porque eu não sei se ela ainda tem. Eu quero falar com vocês sobre o Pure Seduction primeiro. Olha esse frasco! Gente, olha isso aqui. Tá vendo que tem frutas? Tem berries, berries aqui, né? Berries, berries, berries. Rosa dessa foliagem. Tá vendo? É muito lindo. Olha isso. Olha esse borrifador. Eu já usei. Eu tô com ele aqui, ó. Mas eu vou repassar. Eu já falei pra vocês, né? É uma das coleções que mais fixam. De Vitória C. Olha esse cheiro. Gente, é a mesma, tem a mesma base, mas a estrutura do Pure Seduction é tradicional. Só que esse aqui, ele veio com folhas de violeta, mas não é talcado. Na minha pele não fica talcado, porque a violeta, ela traz esse lado talcado. Mas aqui não tá talcado. É um lado luminoso que tem e tem bagas vermelhas azedinhas. De todos que eu vou mostrar pra vocês, esse é o mais doce. É um docinho... É como se fosse uma calda de bagas vermelhas. Bem azedinha e bem doce. Sabe aquela mistura do azedinho e do doce? É isso. De todos os quatro, ele é o mais doce. Mais doce com força, tá, gente? Eu amei! E essa folha de violeta, ela dá uma quebrada nessa doçura toda, levantando essa fragrância. Porque as bagas vermelhas não é morango, tá, gente? Não é cheiro de morango. Não é. São bagas vermelhas, como se fosse uma calda de bagas vermelhas. Super doce e super azeda. Junto com essas folhas de violeta dando um up nessa fragrância e uma levantada. E com aquela base toda, com aquele DNA do Pure Seduction tradicional. Uma delícia. Bem meladinho. Esse é o meladinho dessa coleção, tá, gente? Pure Seduction é o meladinho. E assim, eu me apaixono, eu tô assim, eu já falei pra vocês, né? Que eu tô preferindo comprar Victoria's Secret Bath Body Works do que os Body Splash Nacional. Por quê? Porque, gente, é diferenciado. Eles são diferenciados. Tanto na aparência, quanto no cheiro. Eu surtei nessa coleção. Ela é muito linda. Olha isso aqui. Pure Seduction. O mais meladinho. Thaís Duração. Eu tomo banho disso aqui, tá, gente? Eu... De 15 a 20 borrifadas é o mínimo que eu faço. É 230... 250 ml. Bastante ml. Eu acho que eu consegui secar já alguns Victoria's Secret, mas é porque eu tive há muito tempo atrás Love Spell. Eu já sequei Love Spell. Eu já sequei o Amber Romance. Amber Romance. Eu já sequei, mas demora muito tempo. Principalmente se você tem bastante perfumes na sua coleção. Vai demorar muito pra você secar um desse aqui. Pure Seductive Untamed. O mais docinho. Meladinho mesmo. E azedinho, tá? O próximo que eu quero falar pra vocês é o Love Spell Untamed. Esse aqui, ó. Gente, ele é sedutor. Olha o frasco. Eu já fiz desenho dele pra vocês. Olha esse frasco aqui. Olha essa tampa. Eu tô com ele aqui na parte de baixo do meu braço. Ele é extremamente noturno e sedutor, esse perfume. Eu falo perfume, mas vocês estão vendo que é um Body's Flight, né? Gente, extremamente sedutor. Muita pegada do Love Spell tradicional. Bastante aquela pegada. Vocês sabem que o Love Spell tradicional é um dos que mais fixam. Daqueles tradicionais que sempre está na Victoria's Secret, ele é um dos que mais fixa. E essa linha toda, gente, fixa muito bem, tá? Muito bem. Ele tem néctar de damasco. Ele tem aquela base de pêssego e tal, lá do tradicional. E aqui, gente, nesse Untamed, ele tem como se fosse uma cauda de damasco. Uma cauda quentinha. Quente. Você acabou de fazer no fogo uma cauda de damasco. É isso que cheira, junto com a pera, dando uma abertura. Você pega assim, ó. Faz uma cauda de damasco, com açúcar damasco. Aí o damasco vai derretendo ali. Vai virando aquela cauda, com aquela cor caramelo, mas de damasco, tá? Aí você bota, coloca... Ó, começa a salivar. Começa... É, coloca fatias de pera junto nessa cauda e continua mexendo. Aí, quando ela estiver bem encorpada, você desliga. Aquele cheiro que sobe da padeira. Imagina esse cheiro dessa cauda de damasco, junto com pedaços de pera. Gente, é isso aqui. Ele é um cheiro noturno. É claro que eu uso ele de dia, mas ele é um cheiro, sabe, sensual, noturno, rico. Parece perfume. Essa linha toda parece perfume. Eu amei. Eu já fiz resenha desse pra vocês, que foi o segundo da linha que eu comprei. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É menos doce. O mais doce mesmo é o Pure Seduction aqui. Esse não é tão doce, não, tá? Mas ele carrega um do soro, mas não é tão doce. Ele é sensual. Esse aqui, que é o Love Spell Untamed. Ele é o sensual da turminha aqui. Ele é o sensual, tá bom? O próximo que eu quero falar pra vocês, gente... Acho que é um dos frascos... Ah, é difícil falar qual frasco é mais lindo, né? Velvet Petals Untamed. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Esse aqui, eu passei ele nesse dorso da minha mão. Esse é o amadeirado da coleção. É muito amadeirado, só que é um amadeirado elegante, sofisticado e feminino, tá? Mas ele é o amadeirado. Vocês não têm noção do que... Isso aqui parece perfume. Eu acho que de todos, esse é o que mais parece perfume. Todos eles têm uma vibe que não é de Body Splash. Eles fogem, tá, gente? Daquele padrão dos Body Splash de Victoria's Secret. De ser fresquinho, de ser mais leve. Essa linha, ela foge. Ela não é assim. Ela é uma linha selvagem mesmo. O que Untamed, né? Significa selvagem. É selvagem mesmo, gente. Eles são mais pesados. Eles são mais corpulentos, sabe? Eles têm mais presença, esses Body Splash. Os quatro fixas são bem maiores do que os outros que eu tenho. Se bem que Victoria's Secret fixa bem minha. Acho que é porque também eu faço muitas borrifadas, né? E o Velvet Petals, ele é o amadeirado. Chique, elegante. Parece um perfume fino. Gente, é sério. É muito sério. Se você que tá me assistindo tem qualquer um desses, deixa a sua experiência. Porque às vezes a gente fala, as pessoas acham que a gente tá aumentando. Não, gente. É muito gostoso. Se bem que eu sou assim, tudo pra mais, né? Eu sou assim. Eu admito, mas é muito gostoso, tá? Ele tem um amendoado, esse aqui. Ele tem um amendoado, mas como que eu vou falar pra vocês? É como se fosse um creme de amêndoa. Pensa assim. Creme de amêndoa junto com damasco. Ele também tem damasco. Mas a nota que sobressai é esse creme de amêndoas com rosa e o sândalo. Ele é bem amadeirado. Mas essas rosas, ela envelopa essa madeira. E essa amêndoa envelopa as rosas. Então, é como se fosse assim, ó. A madeira aqui, a rosa toma conta da madeira. E essa amêndoa, esse creme de amêndoa toma conta da rosa. Então, fica a madeira, a rosa e aqui por fora esse creme de amêndoa. É assim que eu vejo. E a maneira mais fácil de eu explicar pra vocês como é esse Body Splash. Dos quatro aqui, dos outros aqui, dos irmãozinhos dele, ele é o que mais parece um perfume fino, finérrimo. E você sente que ele é amadeirado, mas a... Tem uns mosquitinhos voando aqui. É um amadeirado, gente, feminino, tá? Não é ali, às vezes a gente fala amadeirado e vocês pensam que é aquele amadeiradão, que rasgante, que ar... Não é assim. É uma fragrância super aveludada. Pétalas de veludo aqui, ele é super aveludado, tá? Ele tem toda a base do tradicional a mais. O que ele tem a mais? Esse creme de amêndoa, essas rosas e esse sândalo. E ele tem jasmin também. Tem uma floralidade branca aqui de jasmin. É super complexo, gente. Não é um Body Splash qualquer. Não é. Por isso que eu fiquei tão feliz e contente quando eu consegui essas outras duas que faltavam, que era a Pure Seduction e a Velvet Petals. Eu fiquei muito feliz, muito feliz que eu conheci. Porque eu pedia pra Lívia há dias. A mesma eu pedia pra Lívia. E a Lívia não encontrava. Aí ela falou, Thaís, eu comprei todo o estoque que tinha na loja da Vitória Secrets. Comprei todo o estoque. Eu falei, é que maravilha! Fiquei super feliz. Então, o Velvet Petals Untamed, ele é o amadeirado. E tem uma fixação também muito boa. Passa aí, ó, de 15 a 20 borrifadas. Ele fica comigo de 6 a 7 horas. Qualquer um deles, tá, gente? Qualquer um deles fica essa quantidade de tempo na minha pele. E com essa quantidade também de borrifadas. E por último, que foi o primeiro que eu adquiri, que o primeiro que eu consegui, foi o Bear Vanilla Antamed, que é esse aqui. Thaís, qual que é a diferença do Bear Vanilla pro Bear Vanilla Antamed? Essa, essa, esse Bear Vanilla, essa Vanilla aqui, ela tá mais esfumaçada. Ela é mais adulta do que o Bear Vanilla. O Bear Vanilla, eu sinto, é como se fosse mesmo aquela baunilha de cozinha, de bolo. Não, aqui ela tá mais esfumaçada, ela é mais adulta, ela é mais dark, sabe? Ela é diferenciada, essa baunilha. Mas tem a base do Bear Vanilla. Aí ela tem a fava tonka, porque a baunilha, a fava tonka é uma baunilha. Só que a fava tonka, ela é mais, a fava mesmo. Então, tem um certo amargor, tem um certo, essa baunilha, a fava, ela carrega um certo amargor e um esfumaçado, sabe? E aqui tem, tem a flor de maçã, eu não sinto a flor de maçã aqui, tá, gente? A madeira de cachemir, eu sinto muita madeira de cachemir aqui. E essa baunilha, é o cheirinho do Bear Vanilla, se você já conhece, que é o cheiro de baunilha. Mas aqui tá com esfumaçado. Essa baunilha é mais adulta, esfumaçada, sabe? Ela é mais dark, ela é mais noturna, ela é mais mulher do que o Bear Vanilla, que é um pouco mais juvenil. Se eu posso dizer assim, essa baunilha é mais amadurecida, ela é mais mulher mesmo. Eu amo, eu amo pra mim. Eu falei pra vocês, né, que eu botei uma meta, assim, que eu quero ter todos o Bear Vanilla, que eu consegui comprar aqui do Brasil, porque vocês sabem que tudo isso aqui é importado, né? Então, a gente consegue, ainda bem que eu encontrei a Lívia, e a Lívia, ela me entende, gente. Você começa a conversar com a Lívia, a Lívia começa a entender o seu gosto. Ela não só traz o produto pra você, ela fala, nossa, eu pensei em você, eu vi tal fragrância, eu pensei em você, pro seu gosto olfativo. Ela é super gente boa, ela também tem um canal aqui no YouTube, e ela é super gente boa. Então, ela conseguiu me entender. Sabe quando a pessoa te entende, que você vai comprar as coisas com ela, ela fala, ah, eu acho... Por exemplo, eu nunca tinha sentido o cheiro do Pure Seduction, do Velvet Petals Untamed. Eu nunca tinha sentido o cheiro, eu falei assim, Lívia, você acha que eu vou gostar? Você acha que porque eu vou comprar no Blight, você acha que eu vou gostar? Ela falou, tá isso? Pode comprar que você vai gostar dos dois, você vai gostar da coleção toda. Aí tem uns outros que eu perguntei pra ela, falou, eu acho que esse você não vai gostar. Sabe, ela é assim, ela é muito sincera, e é um achado, gente, assim, né, gente, que não só quer vender, mas ela quer que você fique bem, que você goste do que você vai receber. E essa coleção, eu fiquei muito contente. É como se fosse um oásis mesmo, ao meio do deserto. Dias complicados, dias difíceis, aí tem algumas coisinhas que te trazem alegria imensa. E foi o caso dessa coleção, quando eu consegui completar ela, eu já tinha o Love Spell e o Bear Vanilla. Aí quando eu consegui completar, eu fiquei muito feliz. E eu não vi a hora de trazer pra vocês, gente, porque é muito lindo. Olha isso aqui. Os frascos, é muito lindo, é muito lindo. Eu amo Victoria's Secret, eu sou apaixonada por Victoria's Secret e Bath Body Works. E eu tô muito feliz com essa coleção, vocês não têm noção da minha felicidade com essa coleção. Se você quer algo parecendo um perfume muito chique, requintado e fino, vai no Velvet Petals. Se você quer algo melado, docinho, azedinho, vai no Pure Seduction. Se você quer algo mais sensual, vai no Love Spell. E se você gosta dessa coisa de vanila, de baunilha, o Bear Vanilla. Gente, eles são... E se você puder, adquire logo os quatro, porque assim como eu, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E fixa, tá, gente? Esses aqui têm uma fixação extraordinária, é real, oficial. Por isso que eu quero que você estiver aqui me assistindo. Tem algum deles, ou tem todos eles, ou tem dois deles. Deixa aí qual que é a sua experiência com essas fragrâncias, porque elas valem muito. A pena. Vai ficar aí no primeiro comentário fixado o contato da Lívia. Tudo certinho, tá, gente? E ela vende também Bath Body Works, já falei pra vocês, né? E tem alguns perfumes importados também. O batom que eu estou usando é o Nude Malva, de Dona Boticário. É um batom cremoso, da Make B. Eu amo esse batom. Eu já fiz vídeo, vários vídeos, né? Vários, não foi só um, dois, não. Foi vários usando esse batom. Eu gosto, ele tem a tonalidade que eu estou amando ultimamente. A caixinha dele é assim. É da Make B, Nude Malva. Gente, nos abençoem todos vocês. Fiquem com Deus de 17 minutos. Eu achei que o vídeo ia ficar pequeno, mas ficou 17 minutos. O que é 17 minutos? Não é nada 17 minutos. Obrigada pela companhia de vocês, por vocês. Eu sei que muitas de vocês falam assim, Ah, Thaís, eu estou te percebendo mais triste ultimamente. Gente, o momento que eu mais me realizo de verdade é quando eu estou aqui conversando com vocês. É como se vocês realmente estivessem aqui. Eu estou passando uma fase muito complicada, muito difícil. Está difícil, está muito difícil. Eu luto, é um dia por vez. Sabe quando você acorda, luta aquele dia. Eu estou sem expectativa nenhuma. Eu não sabe quando você está sem projetos. É como se algo tivesse, literalmente, se perdido no caminho. É assim que eu me sinto. Mas, tudo tem um tempo determinado. Eu sei que vai passar. Eu sei que vai. Está difícil, está doendo muito. Eu choro. Tem dia que eu não choro, tem dia que eu me desabo. Mas, assim, eu sei que vai passar. E um dos momentos que eu mais me realizo, mais me sinto completa é quando eu estou conversando com vocês. Eu esqueço de tudo. Eu esqueço do que passou. E eu consigo me conectar mesmo vocês não estando na minha frente. Eu consigo me conectar. Então, olhe por mim, se você puder. Olhe pela minha vida. E eu sei que vai passar. Vai passar. A dor vai passar. A angústia vai passar também. E é assim. Um dia eu levanto vocês, outro dia vocês me levantam. Então, mas eu estou bem. Na medida do possível, estou muito bem. E eu fico muito feliz quando eu consigo sentar aqui e vir e conversar com vocês. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto bem enquanto eu estou me arrumando para vir aqui. E me sinto bem depois que eu termino, que eu desligo essa câmera, eu continuo me sentindo bem. Porque hoje a internet, o canal, faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Eu não me vejo mais sem o canal. Eu não me vejo mais sem vir aqui conversar com vocês. Então, eu sei que muitas de vocês têm percebido. Nossa, você está com um olhar triste. Realmente. Mas assim, eu vindo aqui, cada dia que eu venho e gravo, eu me sinto melhor. Vou me sentindo melhor, melhor, melhor. É algo que me realiza. É algo que me deixa muito bem. Então, me perdoe, me desculpe por não estar passando tudo que eu sei que eu posso passar nesse momento para vocês. Alegria, não estou conseguindo fazer isso, mas eu sei que vai passar. Então, eu agradeço vocês que têm tido paciência, que têm ficado comigo, assistido os vídeos. Eu agradeço tudo do fundo do meu coração, tá bom? Deus abençoe todos vocês e amanhã eu estarei de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.